Bolsonaro trai a pátria brasileira. Só os trabalhadores e movimentos sociais podem salvar a Petrobras de Bolsonaro, Paulo Guedes e Lava Jato. O atual presidente da Petrobras, Castelo Branco, a serviço de Bolsonaro, é o picareta que diminuiu a capacidade de refino das refinarias, o que levou o Brasil a pagar em 12 meses 25 bilhões de reais em importação de gasolina e diesel dos Estados Unidos. E ainda quer vender metade das refinarias da Petrobras. Na verdade, Castelo Branco quer dar mais dinheiro aos Estados Unidos. E Bolsonaro, quando deputado, disse que queria fuzilar a PHC por vender a Vale do Rio Doce e nossas reservas petrolíferas. E hoje, como presidente, faz pior. Para isso, conta com a ajuda da Lava Jato, que conforme documentário anexo, em nome do engordo do combate à corrupção, destruiu a economia nacional em poucos meses. A Lava Jato, também, em nome do combate à corrupção, destruiu a indústria naval. E agora, navios e plataformas serão construídos no exterior, gerando investimentos, centenas de milhares de empregos e renda aos gringos. Antes de ser ministro da economia, Paulo Guedes já havia dado rombo de um bilhão de reais nos fundos de pensão das estatais, entre eles, a Petro. A Lava Jato, querendo mostrar a preocupação com a Petro, responsável pelo pagamento de aposentadoria e pensão dos petroleiros, prendeu 20 pessoas por superfaturamento, por suspeita de superfaturamento nas obras de construção da sede da Petrobras, na Bahia. Porém, a Lava Jato não impediu Paulo Guedes de ser ministro de Bolsonaro, já que, na época, ele era somente assessor de Bolsonaro. Guedes não está preso e muito menos está sendo cobrado pelo rombo nos fundos de pensão, inclusive da Petro. Já os petroleiros ativos e aposentados estão pagando por 18 anos, com 13% de seus salários, por um rombo no fundo do Petro. Pasmem, os petroleiros, além de nunca terem sido gestores do fundo, ainda a direção da Petrobras não tem provas. Só a convicção da existência do rombo. Ou seja, não houve sequer auditoria que provasse o desfalque. E o pior, o presidente da Petrobras, Castelo Branco, diz que, se aparecerem novos rombos, serão pagos pelos mesmos petroleiros. Nem a FHC, do alto da sua arrogância, que tentou, com a ajuda da Globo, privatizar a Petrobras, não conseguindo, jamais atacou os funcionários da Petrobras, como faz Bolsonaro. Na década de 90, enfrentamos, na nossa maior greve de 32 dias, a fúria do TST, que determinou multa de 100 mil reais por dia e por sindicato. E foram demitidos 100 companheiros. Entretanto, demos cartão vermelho para o TST, seguindo em greve, e assim conseguimos reintegrar todos os demitidos e pegamos de volta o dinheiro da multa. O presidente do TST, na época, era Ives Gandra Martins, o mesmo que agora multou novamente os sindicatos que chegaram a começar a nova greve. A Petrobras e os petroleiros estão sendo, literalmente, estuprados por Bolsonaro. Inclusive, o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, caçou todas as eliminárias que impediam o desconto do rombo na Petro, o que também impede novas ações. Os petroleiros da BR Distribuidora estão tendo que escolher entre a diminuição do salário ou a demissão. 600 já foram demitidos. Na Petrobras Holding, os trabalhadores dos prédios administrativos nos estados estão sendo trazidos para o Rio de Janeiro para serem demitidos em massa. E ainda, a direção da Petrobras fala em fechar a Petrobras no norte e nordeste. O golpista Michel Temer, com o silêncio da Lava Jato, articulou e aprovou a MP da Shell, que, além de eliminar um milhão de empregos, isentou em impostos um trilhão de reais às petroleiras estrangeiras, dentre elas, a Shell. Agora, Bolsonaro já entregou a BR Distribuidora, quer vender metade das refinarias e vai insistir na venda do pré-sal, já que, para os entreguistas, o mega leilão do pré-sal foi um fracasso. Creio que só resta uma saída para salvarmos a Petrobras e os petroleiros, que é a greve, como fizemos contra a FHC. A FUP e a FNP têm que chamar a greve e convocar os cerca de 300 mil petroleiros e seus dependentes para a porta das unidades, ajudando na luta. Vamos convocar também os estudantes e os movimentos sociais para essa luta que é de toda a sociedade. Vale lembrar que, no pré-sal, os ROETs são destinados 75% para a educação e 25% para a saúde. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se juntar, o bicho foge. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2019. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal e deixe um comentário e replica esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. e obrigado pela atenção.